A lipoaspiração é um dos procedimentos mais procurados por mulheres e homens para eliminar as gorduras localizadas, definindo melhor a silhueta corporal. O homem tem a tendência natural a acumular a gordura na barriga. As mulheres sofrem mais com os quadris e colotes, mas também não estão livres da gordurinha abdominal. Isso acontece porque algumas regiões do corpo têm predisposição a acumular a gordura que não é consumida pelo organismo. Às vezes, mesmo as pessoas que mantêm hábitos saudáveis e que aparentemente são magras, não conseguem se livrar das gordurinhas localizadas. A lipoaspiração pode ser realizada em várias regiões do corpo como quadris, abdômen, colotes, glúteos, coxas, braços, joelhos, panturrilhas, pescoço e costas. Os melhores resultados são vistos em pacientes que estejam no seu peso adequado ou ligeiramente acima, sem flacidez de pele. Lembre-se, a lipoaspiração não emagrece. Ela realça o contorno e a silhueta corporal. Seus resultados são muito bons e perduram com a manutenção adequada. Em alguns casos, a lipoaspiração pode ser associada a outras cirurgias, como é o caso da abdominoplastia. Recomendações pré-cirúrgicas Na consulta, é feita uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Para realizar a lipoaspiração, é necessário que você esteja em boas condições de saúde. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Avise seu médico em caso de gripe ou indisposição antes da cirurgia. Também é preciso interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Oito horas antes do procedimento, é preciso fazer jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. Outras recomendações específicas serão dadas pelo seu médico. A duração da cirurgia, o tempo da internação e a escolha do tipo de anestesia dependem da quantidade de áreas a serem tratadas, bem como da técnica utilizada. Técnica cirúrgica Uma das técnicas mais utilizadas é a técnica atumescente. Trata-se de uma infiltração prévia de solução contendo anestésicos e vasoconstritores, que facilitam a remoção da gordura, diminuindo o sangramento durante a cirurgia e a dor no pós-operatório. Logo após a administração da solução, são feitas pequenas incisões em locais estratégicos do corpo, onde é inserida uma cânula fina que, conectada a uma seringa ou um aparelho de sucção, aspira os excessos de gordura com movimentos de vai e vem. Cuidados pós-operatórios A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Após a cirurgia, pode haver dor e sensação de desconforto, que são resolvidos com analgésicos comuns. É muito importante tomar as medicações prescritas pelo seu médico, nos horários indicados. Geralmente, ocorre inchaço e manchas roxas que desaparecem em alguns dias. A drenagem linfática, associada ao ultrassom, muitas vezes é indicada para acelerar o processo de recuperação e diminuir eventuais irregularidades. Recomenda-se usar cinta modeladora para a região tratada. A cinta auxilia a acomodação da pele, fazendo com que ela assuma seu novo contorno corporal. Ela também controla o edema e previne que líquidos se acumulem na área tratada, acelerando o processo de recuperação. O tempo de uso será indicado pelo seu médico. Outras recomendações específicas, relativas a cuidados com exposição solar e prática de atividades esportivas, serão dadas pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Para pequenas áreas, o retorno é praticamente imediato. Para áreas maiores, é necessário um período de recuperação mais longo. É importante evitar o aumento de peso e manter os cuidados com o corpo, para não comprometer os novos contornos adquiridos na cirurgia. Manter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas é fundamental para a manutenção dos resultados obtidos. Além disso, o resultado final só pode ser visto depois de alguns meses. A lipoaspiração é uma técnica já consagrada com raras complicações. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou com quem você admira. Cada pessoa responde à cirurgia de uma forma e os resultados nem sempre são iguais. Esclareça todas as suas dúvidas com seu médico e tenha uma boa cirurgia!